A Interface Telecomunicações vai resolver o seu problema de comunicação. Como? Dá uma olhadinha aqui. Pra começar, eles são revendedores autorizados da Siemens. Tem toda a linha de aparelhos e todo o tipo de central telefônica pra você colocar desde a sua casa até a sua empresa de pequeno, médio, grande porte, tá? Centrais telefônicas como essa que você vai ver aqui. Essa a partir de R$ 375. Os aparelhos telefônicos não estão inclusos e acessórios também não, tá? Só a central a partir de R$ 375. E aí eles vão montar pra você, vão desenhar o sistema e vão, olha, você vai escolher aqui o tipo de aparelho que você quer, tudo isso à parte, tá? A central a partir de R$ 375. Tem identificador de chamada, que é o fim dos trotes, e tem toda a linha de aparelhos analógicos da Motorola. Digital eles têm também. Dá uma olhadinha nesse aqui, ó. Tem Ericsson, tem Nokia e tem o Skyway da Gradiente, que é um aparelho que já vem com VivaVoz. Você comprando esse, o VivaVoz já vem, tá? Agora aqui, ó. Não falei que eles iam resolver o seu problema de telecomunicação? Pra você que tem empresa, eles têm aqui também o metrofone, que é um telefone, é um ramal, é um pager, é um aparelho campeão pra você que tem empresas, tá? Aparelho analógico tem o exemplo aqui do DPC-650, que eles estão fazendo pra você em três vezes. Uma mais duas. O DPC-650 sai pra você com kit original da Motorola ali, garantia, por uma mais duas de R$ 82,00. Não é moleza? Uma mais duas de R$ 82,00. De segunda a sexta, das 8h às 18h, no sábado das 9h às 13h, na rua Borges Lagoa 350, aqui na Vila Mariana. Pra você que vem de metrô, eles estão pertinho da estação Santa Cruz do metrô. Pra qualquer informação, é só você descarar pra 575-1800. 575-1800. Passa aqui.